A produção de tulipas tem crescido cada vez no Brasil. Essa flor que caracteriza a primavera no hemisfério norte tem ganhado muito espaço no outono e inverno de nosso país. Na hora de adquirir um vaso de tulipas, prefira aquele em tributão. Dessa forma você poderá apreciar as flores por mais tempo. Mantenha a planta em local fresco, com boa luminosidade, mas longe de ventos e do sol forte. Outra dica interessante é colocar todos os dias uma ou duas pedras de gelo, pela manhã e a tarde, sobre o substrato da planta. Assim podemos diminuir o excesso de calor e manter o solo na temperatura mais ideal para a planta, que aprecia o clima frio.